Música Senhor, eis aqui o teu povo E vem implorar teu perdão É grande o nosso pecado Porém é maior Teu coração Sabendo que acolheste Saquei o cobrador E assim me devolveste Tua paz e teu amor Também nos colocamos Ao lado dos que vão Buscar no teu altar A graça do perdão Senhor, eis aqui o teu povo E vem implorar teu perdão E grande o nosso pecado Porém é maior Senhor, o teu coração Reverendo em Madalena A nossa própria fé Chorando nossas penas Diante dos teus lés Também nos desejamos O nosso amor te dar Porque só muito amor Porque só muito amor Nos pode libertar Senhor, eis aqui o teu povo Que vem implorar teu perdão É grande o nosso pecado É grande o nosso pecado Porém é maior O teu coração O teu coração O teu coração Motivos temos nós De sempre confiar De erguer a nossa voz De não desesperar Olhando aquele gesto Que o bom ladrão salvou Não foi também Não foi também por nós Teu sangue que jorrou Senhor, eis aqui o teu povo Que vem implorar teu perdão É grande o nosso pecado Porém é maior O teu coração